Olá, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, uma pergunta muito legal que eu recebi lá no Instagram. E se você não me segue no Instagram, corre lá, porque lá eu interajo com vocês todos os dias, falando sobre a minha rotina, respondendo perguntas sobre início de carreira e mudanças na carreira. Então, segue lá. A pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte. Mariana, se você começasse hoje a sua advocacia, o que você faria? Eu gosto de falar que eu vou responder o que eu faria se eu estivesse começando exatamente hoje, no ano de 2021. Porque quanto ao que eu faria lá em 2014, que foi de fato quando eu comecei a advogar, eu não faria nada diferente. Afinal de contas, foram todas as decisões que eu tomei lá no passado que fizeram com que eu chegasse aqui onde estou hoje. E de verdade, eu gosto muito da trajetória que eu trilhei para chegar onde eu cheguei aqui na advocacia. Então, no que eu fiz lá no passado, eu faria exatamente a mesma coisa. Mas, se estivesse saindo da graduação hoje, 2021, o que eu faria nesse momento para alavancar minha carreira da forma mais rápida possível? E a primeira coisa que eu faria, sem dúvida nenhuma, seria contratar imediatamente um software de gestão de escritório. Eu, lá no começo da minha advocacia, não fiz essa contratação. Eu tinha poucas informações. Não existiam tantos advogados no Instagram dando dicas, compartilhando a experiência deles. Não existia nenhum canal no YouTube que algum advogado pudesse me dar várias sugestões de como aliviar o peso da trajetória do jovem advogado. E aí, por esse motivo, eu iniciei a gestão do meu escritório, tanto financeira quanto dos clientes, a gestão dos clientes, com planilha de Excel. Gente, foi um erro tremendo. É claro que eu fui consertando e ajustando, mas, de fato, depois que eu contratei um software jurídico, eu contratei o Astrea, é o que eu uso até hoje. A minha advocacia ficou mais profissional. Saiu daquele amadorismo do Excel. E não só mais profissional, como a minha advocacia também ficou mais eficiente. Eu comecei a gerir o meu tempo de forma mais inteligente. Eu passava menos tempo criando relatórios e analisando situações e até mesmo perdia menos tempo informando algumas coisas para os meus clientes. Por quê? O meu próprio cliente tinha um login e senha específico que ele podia entrar dentro do meu sistema e analisar como é que estava o caso dele. Como é que estava o andamento do processo ou de uma elaboração de algum documento dele. Então, a primeira coisa que eu faria, com certeza, seria contratar um software jurídico. A segunda coisa que eu faria imediatamente seria abrir um site com um blog altamente profissionais. O meu primeiro blog também foi super amador. Não tinha a ideia do que ele poderia fazer com a minha carreira. Então, eu fiz tudo sozinha, sem o menor conhecimento, sem estudar nada. Cliquei dois, três botões, passei o cartão de crédito no plano mais baratinho que tinha na época da plataforma que eu tinha escolhido. E comecei a escrever no meu blog. E assim foi. Hoje eu percebo, e obviamente eu percebi em tempo também, o tanto que esse blog e esse site foram importantes para alavancar a minha carreira a nível nacional. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, eu já começaria com um belo site, um belo blog e produziria muito conteúdo. Que é a terceira coisa que eu faria. Eu produziria muito conteúdo com muita técnica. Lá na minha advocacia, no começo da minha advocacia, eu imaginava que só escrever, ter o conhecimento jurídico, bastava para que eu ficasse bem ranqueada nas primeiras páginas do Google. E aí, depois de anos estudando, eu percebi que só saber as questões técnicas não são suficientes para que você tenha um bom resultado na internet. Então, eu produziria muito conteúdo. Até porque, quando a gente está no começo da advocacia, o que nos falta? Cliente. E se você não tem cliente, você tem tempo. Se você tem tempo, produza conteúdo. Ao invés de ficar aí, bisbilhotando a vida dos outros no Instagram, Facebook, vai lá e produz conteúdo. De verdade, com técnica, que vai te ajudar. E, por fim, eu me organizaria financeiramente para poder fechar, contratar uma mentoria com algum profissional, algum advogado que tivesse alcançado resultados aos quais eu pretendia, né? Pretenderia alcançar. Não faria mentoria com qualquer pessoa, é evidente. Teria que ser um profissional muito admirado por mim. E aí, é o que eu te falo, que essa mentoria personalizada teria me ajudado a evitar alguns tropeços, alguns tombos lá do começo da minha jornada. Como, por exemplo, alguém que tivesse falado para mim, não, Mariana, faz o investimento do software jurídico que vai fazer sentido, é inteligente, é um investimento inteligente. Mariana, atendimento com cliente, assim, assim, assim. E que pudesse me passar, realmente, caminhos importantes, protocolos importantes que eu não estava acostumada com a advocacia. Então, uma mentoria personalizada que hoje tem muito aí, é também algo que eu faria, sem dúvida, antes mesmo de abrir o meu próprio escritório. Então, aqui eu falei quatro pontos que eu faria imediatamente se eu começasse a advogar hoje, em 2021. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixei aqui, no box de descrição do vídeo, um link do curso de gestão de escritório, que logo, logo, começa as inscrições. E a inscrição vai ficar por um curto período de tempo. É uma única turma em 2021. Eu espero que você tenha condições de participar desse curso com a gente, que vai ser muito bom para o teu início de carreira e para o teu planejamento de carreira na advocacia. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho